O adreço é o mesmo, que é o conjunto inteiro, que não manda nós. O que ele anda aqui é nós, eu e o Marcelo Lianos. Agora tá monstro, tá monstro, hein, tá monstro. Tá monstro, tá monstro, tá monstro. Tá monstro, tá monstro. Tá monstro. Tá monstro. Tá monstro. Tá monstro. saiu do carro e saiu não vai essa não vai é uma fodezão é um trumeiro caralho é porra parecia um batrosse é um batrosse de experiência é um batrosse de experiência é um batrosse é um batrosse ele levanta escorbuto e a deriva escorbuto e fica a deriva com ele mesmo eu não sabe o que é a próxima que eu pegar vou sair fora o bagulho vem quase o estado inteiro de trabalhar o 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